Olá, meu nome é Sidney Neitz, que sou motion designer, motion graphics e docente na rede Senac. Então, pessoal, seguindo aqui o nosso curso de Microsoft Windows 10, vamos ver rapidamente aqui, vejam que já trocou de novo o meu papel de parede, tá? Então, vamos ver aqui a parte do canto direito aqui embaixo, ok? No Windows 10. Esses botõezinhos aqui, no canto direito da tela, ok? Muito cobrado em concursos públicos também, né? Então, aqui ele mostra, por exemplo, os programas que você tem aberto, né? Não é que são os programas que você tem aberto, programas, programas. Aqui são programas que rodam junto com o Windows, né? Então, nós temos aqui o Java, nós temos aqui um antivírus, certo? Nós temos o TeamViewer, né? Nós temos o Nuvem aqui, que é um Drive, certo? Então, são recursos que rodam junto com o Windows, que fazem parte, digamos assim, desse conceito do Windows aqui, ok? Nós temos aqui a questão da bateria, que eu estou usando aqui, na verdade, o notebook, né? Então, ele mostra que eu estou com 100% de carga. Aqui mostra o Wi-Fi que eu estou acessando aqui. Eu estou usando a rede CID. Também temos o Felipe Isa, tá? Aqui eu posso trocar, por exemplo, o meu modo avião, né? Daí ele vai sair desse modo Wi-Fi, tipo celular. Aqui eu também tenho a parte de configuração de rede, né? Vamos ver na parte de configuração, essa parte aqui. Aqui eu agora desabilitei minha rede, né? Olha só, vendo que já trocou a rede aqui, ó? Deixa eu trocar para o meu modo Wi-Fi aqui e voltou para a rede aqui, tá? Beleza, conectou. Nós temos aqui a parte do som, configuração de som, o alto-falante padrão do Windows, né? Aqui você pode dar um botão direito, propriedades de gravação, propriedades de... A propriedade de reprodução, propriedades de gravação, ou simplesmente abrir aqui o controle de volume, ok? Ou se você simplesmente clicar uma vez aqui, ó. Deixa eu sair dessa telinha aqui, fechar. Se eu clicar uma vez aqui, ele abre, né? Esse painel aqui, ok? Nós temos aqui a questão do teclado, né? É o meu teclado virtual, ó, que eu posso usar, né? O Windows, as versões anteriores do Windows, está lá na pasta acessórios, esse teclado virtual. Então, se por acaso o seu teclado físico, o teclado do seu computador, do seu PC, né? O teclado do seu notebook não estiver funcionando, você pode, então, usar o teclado virtual. Basta que você entre em algum programa. Aí, né, se eu digitar, por exemplo, aqui o Notepad e usar o teclado virtual, então, digamos que o meu teclado não está funcionando. Então, eu posso usar aqui, ó, né? Ele já mostra algumas palavras aqui. Se eu apagar, posso apagar, normal. Então, se eu colocar uma palavra, já mostra, já dá sugestões de palavras, né? Com aquelas letras, está vendo aqui, ó? Então, eu posso usar aquela palavra direto. Então, é um teclado virtual, ok? Salvar, não. Nós temos aqui o idioma. O idioma do meu teclado, tá? Teclado português, que é o que eu estou usando aqui, mas eu posso trocar, digamos, por inglês, né? Aqui, ó. Então, botão direito aqui, você clica, você pode clicar aqui embaixo em preferência de linguagem e você modificar por aqui, ok? A configuração do seu teclado, né? Ó, eu estou usando o português Brasil, mas eu posso usar o inglês americano aqui, ó. Eu defini como padrão, por exemplo. Veja que ele trocou agora que não está mais o português. Está o inglês americano, né? Então, você pode definir o seu teclado por aqui. A configuraçãozinha dele, básica, ok? Digamos que você tenha trocado de teclado, né? E nós temos aqui, então, a data e a hora. Então, neste momento, agora, dia 30 de 5 de 2017, são 15 horas e 32 minutos, tá? Então, se você clicar uma vez aqui com o botão esquerdo, ele mostra, né? A data, a data, o calendário. Nós temos até o dia 31 este mês. E mostra a hora atual, ok? Então, terça-feira, 30 de maio de 2017. É muito parecida a estrutura, né? Com os demais Windows. Para você alterar a hora e a data, você precisa dar o botão direito. Vira aqui, ó. Ajustar data e hora. E aqui, assim, aqui, ó. Nessa configuração que tem que estar mostrando aqui, ó. Tem que estar desligado, tá? Ó, definir automaticamente data e hora. Tem que estar desligado. Se eu estiver ligado, quer ver, ó. Veja que ele está desabilitado a opção de configuração. Então, tem que estar desabilitado isso aqui. Desligado, off. E aí, entrando aqui em configuração, Change, aí você pode modificar a data, né? O dia, mês, ano e a hora que você quiser. Então, você pode modificar isso aqui manualmente, tá? Se você deixar aqui automático, então é a rede que vai te sugerir. Vai pegar os dados de Brasília, da rede, da internet. E vai fazer a configuração sozinha para você, tá? Então, é desta forma que nós modificamos a data e a hora. E aqui, assim, eu tenho o Action Center, né? Que é um recurso que já vem lá do Windows 8, onde nós temos aqui notificações. É tipo uma agenda. Então, eu posso criar aqui, ó. Eu posso criar anotações, né? E eu posso definir, tipo um painelzinho de notas, né? Onde eu posso, então, configurar aqui no modo de notas ou no modo tablet, tá? Ah, falando em tablet, um negócio bem interessante aqui para você. Deixa eu voltar aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui todos os aplicativos. Que é tipo um modo do Windows 8, né? Esse modo aqui, ó. Então, ele mostra desta forma aqui, tá vendo? Ou assim, ou em formato de menu, tá vendo? Aí eu posso fechar aqui embaixo, ó. Né? Aqui, ó. Então, é apenas um modo que fica na minha tela aqui, ok? Tablet mod. Eu estou com o Windows 10, tá? Mas isso depende muito do seu notebook, tá? Então, agora eu posso mexer aqui na tela. Eu estou pressionando. Estou apertando o dedo aqui, tá? Veja que o meu mouse sumiu da tela. Então, aqui ele mostra os programas abertos. Tá? Então, eu vou minimizar aqui. Vou minimizar aqui. Estou usando o dedo na tela, ok? Então, eu posso usar o dedo, ó. Então, eu posso vir aqui assim, ó. Com o dedo. Eu estou usando o modo tablet. Ou seja, com o dedo. Com o dedinho. Com o modo touch. Aqui. Eu não quero mais o modo tablet. Eu apenas pressiono de volta aqui. E ele voltou àquele modo do menu iniciar aqui, ok? É que esse meu notebook, que eu estou usando aqui, ok? E justamente com o Windows 10, que tem esse recurso, eu posso usar o touch. Eu estou usando o dedo aqui, ó. Tá vendo? Mesmo que você não acione aqui embaixo, ó. Perceba que eu não estou movendo o mouse, tá? Eu estou usando apenas o meu dedo, como se fosse um tablet na tela. Então, eu posso fazer isso usando o modo tablet. Mas isso o Windows 10 me permite, ok? Ele me permite isso, justamente com a tecnologia desse meu notebook. Eu estou no notebook Dell. Muito bom a configuração dele. Ok? Então, ele também me permite isso aí. Então, essas aqui são as configurações aqui embaixo. Os nossos itens do menu, da barra de tarefas aqui no menu inferior, aqui no canto direito. Ok, pessoal? Então, você tem que praticar. É fácil de entender. Cai muito em questão de concurso público isso aqui. Se você vem a estudar para concurso, eu também sou professor de cursinho, tá? Então, isso aqui também cai bastante em cursinho de concurso. Essa parte aqui, eu sei que é uma parte básica, tá? Mas acaba sendo essencial para quem trabalha com o Windows, certo? Então, é isso aí. Pratique bastante. Fique comigo. Grande abraço. Tchau, tchau.